Se você pretende fazer o concurso de estagiário do Ministério Público de São Paulo, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque aqui eu reuni todas as informações que eu sofri na pele durante o processo seletivo. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Fabiola, e aqui eu falo sobre faculdade de Direito, Estudos, Literatura e Bem-Estar. Se você se identifica com esse tipo de vídeo, já deixa o seu like e o seu comentário, porque me ajuda muito, e se inscreva no canal, porque segunda e quinta tem vídeos similares a esse por aqui. Geralmente, o edital do concurso de estagiário é liberado lá pra outubro, novembro, e a prova geralmente é no início de dezembro. Todas as provas que tiveram até agora, eu percebi que foram assim, mas obviamente pode ter alguma alteração, dependendo do ano que você está assistindo esse vídeo. Assim que o edital é publicado, você vai perceber que tem uma série de matérias que são cobradas na prova, e eu já adianto pra vocês que nem todas elas caem na prova efetivamente. Nem todos os itens do edital, aliás, nem nesse concurso, nem concurso nenhum. Basicamente, tem pontos que eles cobram mais, e até uma dica pra você é você estudar por provas antigas, porque lá você vai conseguir se basear quais são os pontos mais pedidos por eles nos anos anteriores. Eu recomendo que esses estudos sejam baseados basicamente em legislação seca, um pouquinho de doutrina talvez, mas se você não está acostumado a estudar doutrina, não adianta você começar a estudar agora, principalmente se você começar a estudar com um mês de antecedência, ou sei lá, três semanas de antecedência, porque não vai dar tempo de você fazer o estudo aprofundado. Outro ponto importante sobre a prova é que eu recomendo que você estude um pouco de português, porque as questões dessa matéria são fáceis e você consegue matar algumas de direito. O nível da prova é fácil, eu achei super proporcional, eu acho que super dá pra você estudar um mês de antecedência, umas três semanas de antecedência. Eu estudei com um mês de antecedência, aliás, tem vídeo de rotina de uma estudante de direito aqui enquanto eu estava estudando pra essa prova, e eu estava estudando pra ela e pras provas da faculdade. Eu vou deixar linkar aqui no card pra vocês verem mais ou menos como foi a preparação. Teve gente que nem estudou e passou, então tudo depende da sua base acadêmica. Se você é uma pessoa que estuda regularmente, tem bastante conhecimento, então eu não acho que você precisa estudar muito pra essa prova, porque o nível dela é bem básico. Beleza, você foi lá, fez a prova, o que eu recomendo é que você fique pelo menos o tempo mínimo pra você poder levar a sua prova pra casa. Por quê? Dias depois sai o gabarito e aí você já consegue ter uma noção de como você foi. Se você acerta pelo menos 50% da prova, você já é aprovado, e aí você só precisa ver se você ficou dentro das vagas pra ser chamado. A prova é composta por 40 questões, então você precisa se acertar no mínimo 20 questões pra ser aprovado. Se você não acertou os 20 questões, fica calmo, porque eu tenho uma dica pra você. Senta com a prova. A legislação, o edital e a lei do lado e corrija a sua prova. Por quê? Sempre que você achar que uma questão pode ter duas respostas, você pode interpor recurso. E presta muita atenção, porque o prazo pra interposição do recurso é super curto e eles não prorrogam. Cada questão tende a valer 0,25 pontos e você precisa acertar no mínimo 5, ter nota 5 pra você poder ser aprovado. O que eu acho que você pode fazer pra ter uma garantia maior é estudar pra tirar pelo menos um 7, porque aí é garantia que você seja chamado na primeira lista. Se você interpõe o recurso e a questão que você errou é anulada, a sua nota sobe, por isso que é tão importante você corrigir a sua prova. Beleza, você foi, fez a prova, fez a correção dela, conseguiu interpor alguns recursos e conseguiu tirar aí no mínimo 5, 6 ou 7. Agora é hora de ficar calmo, porque o processo seletivo do Ministério Público, nesse quesito, é muito confuso, tá? Vai sair a lista das pessoas aprovadas e vai sair uma data lá pra você comparecer lá pra escolha de vaga. E, além disso, já vai sair a lista dos documentos que você precisa levar. Essa data que eles vão disponibilizar é somente pra você ir lá e escolher a vaga, não é ainda a data pra você levar os documentos. Foi bem confuso no meu concurso isso e acabou que eu quase perdi a minha vaga porque eu achei que eu tinha que levar tudo aquilo de documento naquele dia. E, gente, tem um ponto nesses documentos que me chateou bastante, por quê? Eles perdem um atestado médico específico. Nesse atestado, precisa ter especificamente que você tem que ser algo de boa física e mental. E nenhum médico queria fazer isso em, sei lá, 10 dias, que foi o prazo que me deram lá pra poder ir fazer a escolha de vagas. Então, assim, saiu a lista, você vai lá escolher a sua vaga sem levar nenhum documento. Se você já tiver tudo pronto, beleza, você pode levar. Se você não tiver, você vai ter um mês aí, mais ou menos, pra você poder agilizar esses documentos. Esse atestado pode ser que você tenha muita dificuldade de encontrar porque é um prazo curto pra um médico atestar a sua saúde mental e física e muitos deles não vão querer fazer isso. Eu acho que é uma falha no processo seletivo do Ministério Público. E eu acho que eles precisam melhorar. A partir do momento que se pede um atestado tão específico como esse, deveria ter uma parceria com uma clínica que provesse esse atestado. Porque fica um encargo muito grande em cima do estagiário. Quando você for fazer a escolha de vaga, já vá com uma pesquisa pronta. O que eu quero dizer com isso? Pesquisa sobre o promotor, sobre a promotoria, o que a promotoria aborda. Porque quando você chega lá, você não tem tempo pra ver isso. Você chega na mesinha, eles já querem saber pra onde você vai. Depois que você escolhe a sua vaga, você precisa levar os documentos pra eles. Você não consegue entrar em exercício sem a apresentação desses documentos. É um pouco desorganizado. Eu tive que ir lá umas três vezes, assim, até que eu consegui finalmente ser aprovado todos os documentos. Então, você precisa ter um pouco de paciência. Depois que você deixar os documentos com eles, vai sair no diário oficial o seu nome e o dia da sua posse. Aí é só você comparecer no local onde você escolheu estagiar e assinar o termo de posse e exercício. E assim você já vai estar tomando posse. Bom, nesse vídeo, eu abordei sobre o processo seletivo, a prova e a posse. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre o estágio em si, as atividades desempenhadas. Então, deixa muito like pra eu saber se vocês realmente querem. Comenta nesse vídeo. E, ó, não esquece de assistir o outro vídeo que tem no canal, beleza? Super, hiper, mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!